Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas, vereadores, imprensa, público, em nome do nosso amigo Samuel, procurador do município, cumprimento a todos os funcionários da prefeitura, em nome do meu amigo Santiago, cumprimento a todos os munícipes do bairro São Francisco, matinado, em nome do meu amigo Romanique, cumprimento a todos os meus amigos do bairro São Mateus e todos que estão presentes na tribuna da Câmara hoje, sinto-se todos cumprimentados e abraço. Presidente, o que me traz à tribuna hoje é uma indicação muito importante, haja vista que o prefeito Alfredão nos convocou para uma reunião na Secretaria de Indústria e Comércio, estava lá presente o secretário Navega, e o Alfredão deu uma incumbência, uma missão para aquela secretaria naquele momento, que foi de criar, construir o condomínio industrial de Itaperuna, para que Itaperuna possa gerar emprego, gerar renda, para que as pessoas não fiquem dependentes somente de prefeitura, dependentes de empregos ali paliativos, e sim empregos, trabalhos e renda de verdade para a nossa população. Quando a gente gera emprego, Rael, amigo ali do Carula, quando a gente gera emprego, Rael, a gente gera, faz com que a nossa economia gire, faz com que a nossa economia funcione e as pessoas de bem possam trabalhar em nossa cidade. Então, o prefeito passou essa missão e nós vamos trabalhar firme para conseguir tirar esse condomínio industrial do papel tão sonhado, condomínio industrial. Aproveitando também que o nosso amigo vereador Antônio Pedro Zorê falou aqui uma palavra tão bonita, uma palavra chamada gratidão. A gente fica assim, feliz em ouvir quando a pessoa, Márcio do Inatran, meu amigo, boa noite também, ficamos felizes de ouvir a pessoa quando tem gratidão. Porque é aquela pessoa que a gente ajudou, correu atrás, tentou fazer alguma coisa por ela, quando a pessoa vira as costas para a gente, é muito triste, é muito triste. Então, a gente continua trabalhando, continua se esforçando. Eu vendo aqui o meu amigo Santiago, eu lembro quando ele me levou ali na quadra do colégio Oscar Jerônimo, aquele colégio, assim, não tinha um aspecto nem de colégio, tinha um cavalo dentro da quadra. E nós chegamos ali, eu levei o Santiago até o prefeito, na época, e em pouco tempo, o colégio Oscar Jerônimo foi pintado, a quadra foi pintada, a quadra teve uma cobertura com iluminação nova. Hoje eu passo lá na matinada vendo o Santiago fazendo aula de zumba com as crianças, aula de zumba com as mães, crianças jogando futsal na quadra, aquela quadra bombando de criança. E também fizemos ali um parquinho, uma pracinha ali na matinada, para que as crianças também pudessem aproveitar aquele ambiente. Então, quando a gente vê aqui um amigo que está aqui firme, acompanhando, em gestos de gratidão, a gente percebe que a gente está fazendo um trabalho, um trabalho sério, um trabalho certo para a nossa cidade. Poderia falar também, através do meu amigo Romanique, algumas benfeitorias que nós conseguimos no bairro São Mateus. levamos para lá uma UBS nova. A UBS parecia uma garagem de carro, onde entulhava carro, parecia isso. E hoje a UBS do São Mateus dá dignidade aos moradores, médicos bons, funcionários, trabalhando de forma para atender o povo do São Mateus. Vendo aqui também o meu amigo Rafael, filho do Zico, lá da SEAB. Lembrei aqui de algumas coisas que nós podemos produzir na SEAB, Picolé. Picolé é grande amigo, boa noite também. Produzimos na SEAB um grande trabalho. Reformamos a capela mortuária da SEAB. Reformamos o Dentinho Feliz. Reformamos a UBS da SEAB. Reformamos também a quadra ao lado da UBS, que estava abandonada, largada. Hoje tem atividade física. O amigo Denilson ajuda a tocar lá os projetos da SEAB. Então, pessoal, assim, estou contando aqui um pouco sobre gratidão, porque hoje eu estive na rádio 103 FM, ontem e hoje, no programa do Adilson Ribeiro, e ontem eu estive com o secretário de Educação e hoje com o secretário de Obras. E lá foi dito, num determinado momento, o quanto que Itaperuna vem sendo feita obras, o quanto vem sendo ruas, calçadas, asfalto, passando por toda parte. E a gente fica feliz e fica trabalhando aqui para que venha mais, para que o deputado Jair consiga trazer mais recursos, para que o então secretário de governo Murilo, enquanto esteve lá, trabalhou em conjuntamente para trazer essas obras para Itaperuna, trazer asfalto junto com o governador Cláudio Castro. Esse, sim, é o governador que vai mandar a lâmpada de LED para a nossa cidade ficar bem iluminada nos bairros, no Matador, no Aeroporto, na Matinada, no Carula. Distritos, os distritos de Itaperuna, Raposo, Retiro, Venâncio, Aré, Penha, Boaventura, todos os locais de Itaperuna precisam da atenção do poder público e precisam que a Câmara de Vereadores trabalhe unida, de forma harmoniosa, sem ser subveniente, mas com paz no coração, e é o que nós todos aqui estamos trabalhando, com paz no coração e querendo o melhor para Itaperuna. Se Deus quiser, Itaperuna vai avançar, estamos fechando aqui o último dia do semestre do ano e vamos fechar aqui com muito trabalho e muito amor que nós temos para a nossa cidade de Itaperuna. Essa é a minha mensagem de hoje, tenham todos uma boa noite, muito obrigado.